Uma das melhores formas de reter conhecimento, de concretizar aquilo que a gente está aprendendo, é nada mais, nada menos do que ensinar esse conteúdo para uma outra pessoa. Quando eu venho aqui dar dicas de inglês, com certeza eu estou reforçando todas elas na minha cabeça. Eu fiquei encucado com esse assunto, fui procurar na internet, olha que coincidência. Eu me deparei com esse texto aqui, a forma mais efetiva de aprender é ensinar. De Maria Eugênia Meirelles, enfim, o texto é muito legal, ilustra e dá exemplos de todo esse processo. Dá uma olhada nessa parte aqui, o psiquiatra americano William Glasser diz que 95% da efetividade do nosso aprendizado está quando ensinamos, seja ao explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar ou ilustrar o conteúdo para outras pessoas. Isso significa que a forma mais efetiva de aprender é ensinar. Muito bom, né? Aí eu vejo de novo Maria Eugênia Meirelles. Peraí, Maria Eugênia Meirelles? Hã? Eu conheço seu rosto, hein? Pensei, será que é a Magê? Essa guria já fez inglês comigo, e era mesmo. Fui no WhatsApp perguntar, oi Magê, foi você que escreveu isso? Sim, caraca, que coincidência. Muito legal, essa internet surpreende, né? Enfim, outro defensor da ideia de aprender ensinando é o Nobel de Física de 1965, o saudoso Richard Feynman. Ele criou cinco tópicos que ajudam uma pessoa a aprender qualquer coisa. E um desses tópicos aí, o número dois, é realmente dar uma aula, ensinar alguém, verbalizar o que você está aprendendo. Pois quando você tenta explicar o conteúdo, você percebe se realmente está aprendendo e enxerga os seus pontos fracos, né? Enfim, você aprendeu uma expressão nova em inglês? Uma gíria? Uma palavra? Alguma informação útil? Compartilhe isso com alguém. Discuta isso com alguém que também está aprendendo inglês. Aprenda e ensina, aprenda e ensina, aprenda e troca a informação. Isso ajuda muito, hein? Tamo junto! Tchau, tchau!